Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, e eu tô pegando o solo ali, mas eu acho que é dos ataques lá, né? Acho que os caras tão me atacando lá e tá matando e tá pegando solo, eu tô com um edifício aqui pra ser reparado, na verdade não é reparado, é reconstruído, né? Pra reconstruir esse edifício aqui, eu preciso ter o edifício que foi desconstruído, né? Aí eu tenho duas opções, ou eu uso o Mecha, né? O Ícaro, pra construir aqui perto, ou então eu coloco um cara desse aqui, ó, né? É que eu não tenho nenhum aqui agora, mas se eu colocasse ele aqui dentro aqui, ele reconstruiria automático as coisas em volta, desde que tivesse os itens dentro dele, né? Vamos fazer aqui uma turbina, só pra repor, só pra ver como é que funciona, faz uma pra mim, por favor. Ixi, fiz 10, certo? E vamos iniciar o nosso mercadinho, né? Nesse episódio aqui. Onde eu poderia colocar? Eu já tô fazendo aço, vamos ver aqui, pra eu poder produzir esse cabra aqui, blocos, né? De concreto e aço. Dá pra fazer por aqui mesmo, já tá tudo no esquema. Eu só preciso... Deixa eu fazer uma específica aqui pra ele, deixa eu tirar essa turbina daqui. Ah, não reconstruiu automático não. Ah tá, eu acho que eu ainda não tenho a opção aqui, ó, vai aparecer aqui depois, ó. Priorizar e reparo, priorizar balanceado, priorizar construção, mas a construção automática eu só libero com pesquisa, eu acho. Mas eu posso construir aqui segurando o botão, ó. Olha lá. Aí ele reconstrói. Então tá, o aço tá aqui. Eu posso, por exemplo, colocar... Peraí que eu não tenho nenhum aqui. Preciso fazer o mercado, agora é urgente. Já faz logo uns 5 desse aqui. Peraí, cancela que eu tenho que fazer dois aqui e faz um desse aqui, porque eu vou precisar fazer a fabriqueta. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Aí eu aproveito essa parte aqui. Coloco aqui, puxo a pedra pra cá, ponho aqui pra fabricar bloco de concreto, que eu ainda não tinha. Puxo a esteira daqui pra cá. Deu certinho, eu acho o espaço. Ah, filha da mãe tem um negócio bem ali. Peraí, então eu põe aqui, ó. Põe aqui. Põe a fábrica aqui. E aí eu puxo o concreto daqui e puxo daqui o aço. Pronto. Aí, boa. E aqui eu faço a minha fundação, certo? E o pau torando lá, né? Mas por enquanto aparentemente tá tudo certo. Eles conseguem reparar pra reparar. Acho que só gastam eletricidade pra fazer o reparo. E vamos armazenar isso aqui. Pimba. Deixa eu puxar aqui e aqui. Isso aqui produz bastante, né? Ele produz de um em um. Não é bastante, não. Ó, tá faltando pedra toda hora, porque a produção de pedra... Tá, não consegue levar pra lá, só pôr mais um. Aí agora fica incessante aqui, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. É, tá quase. Tá dando uma pingoladinha, então é só pôr mais um. Pronto. Agora fica perfeito. Agora sai realmente produção incessante, ó. Toda vez que enche ali é o tempo certinho de produzir o próximo e o aço também. Ixi, ó. O negócio lá tá dando treta lá, hein? Vou ensinar a ficar preocupado. Mas vamos deixar rolar. Eu quero ver o que vai acontecer. E agora eu já tenho fundações. E agora com as fundações eu já posso começar a movimentar as coisas aqui, ó. Pra me auxiliar. Eu já tenho voo, né? Agora também. O que eu faço de próxima pesquisa? Tô meio perdido. É... Já ir pra próxima torre pra fazer isso aqui. Tá, eu preciso começar a produzir motores, fazer mísseis. Eu acho que é ir pro petróleo mesmo, né? Crystals melting. Aqui é já pra fazer bateria, né? Isso aqui eu vou precisar, é obrigatório essa pesquisa. Essa aqui é só com vermelha, essa aqui também com vermelha. Daqui pra frente é tudo vermelha, né? Aqui também é vermelha, certo? Por enquanto eu não vou fazer o rifadores. É, vamos liberar aqui, ó. Plasma refining. Pra ele eu preciso primeiro disso aqui, né? Armazenamento de líquido. Depois plasma refining. E aí a gente já vai pra vermelha e plástico, certo? Eu tava pensando aqui, agora com essa farm de... de inimigos, né? Tem uma receita que ela era chata, mas ela é bem... Que é essa aqui, ó. A receita do... do cristal orgânico com madeira e folhas. Ela gasta mais água, mas a gente já consegue adiantar um monte de cristal orgânico que ele é obrigatório pra fazer a pesquisa amarela, né? A gente usa o cristal orgânico pra fazer... É... O cristal de... Não lembro. Acho que é o cristal... O cristal de titânio, acho que é. Mistura com o titânio, né? Isso aqui, se eu não me engano. Ah, já, já a gente chega lá. Não tem problema, não. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Aí, obrigado. Agora, vamos lá. Vamos iniciar esse mercadinho que eu não faço ideia onde eu vou pôr ainda. Mas é provável que eu utilize a primeira faixa aqui. Primeiro meridiano fora da... Da área central. Ou segundo. Não é meridiano, né? É trópico, né? Tô falando besteira. Meridiano é que... Atravessa de um bolo pro outro. É trópico. Deixa eu ver... Modo de construção aqui... Tá. É... Aqui já é o primeiro, ó. Esse aqui já é o primeiro. Então eu tava pensando em jogar ele, tipo, pra cá, ó. Jogar pra cá. E aqui eu já faria uma produção já tirando o próprio ferro daqui. Tem cobre aqui nessa linha? Ok. É, não tem cobre, mas... É, nessa linha aqui não tem cobre. Caramba, nem tem quase cobre direito. Tem um milhão de cobre nesse planeta. Então eu vou fazer o seguinte. Pra não ir muito longe, como aqui já tá fora da área do primeiro tropa, já vou afundar aqui, então, ó. Vamos afundar esse cobre aqui. Peraí, deixa eu pôr um bloquinho só, né? Deixa eu diminuir aqui. Aí, pronto. Só isso aqui. Isso aqui não some, tá? Colocar pra baixo aqui não some. Se você quiser também, você pode pôr pra extrair e depois colocar pra fora aqui... E depois colocar pra dentro, né? Na verdade, o material que continua extraindo. Se não mudou, né? Hum, deixa eu tirar essa turbina daqui que ela provavelmente vai me atrapalhar. E vamos colocar essas 11 turbinas aqui no meio. Aqui e aqui. Sobrou uma. Pronto. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu já quero aproveitar essa linha pra iniciar aqui o mercadinho. Então, como é que funciona? Qual que é o conceito, Marcelo, do mercadinho que eu não tô entendendo? Você tá falando aí, eu tô... Nunca joguei e quero entender o que é isso aí. Basicamente, o mercadinho é o local onde você produz todos os itens básicos pra não ficar, né? Toda hora faltando aqui os itens que você precisa de construção, né? Incluindo os itens básicos, né? Que é esteiras e sorters. Mas por isso que eu já sempre começo com esteira e sorters separado. Porque é uma coisa que usa bastante, tá vendo? Já tem bastante aqui, ó. Vou pegar mais duas aqui. Já pega mais duas aqui. Mais uma só por enquanto. Certo? Então, se a gente pensar no conceito e falar assim... Então, nós precisamos de linhas que levem a maioria dos materiais que usa pra construir tudo que tá aqui. E o que não construir aqui, a gente pode fazer com fábricas auxiliares no meio do caminho. Tá? Então, o que isso significa? Por exemplo, aqui, né? Nós temos aqui dois itens básicos aqui. Que são os estatores e as placas de circuito. Certo? Então, vamos lá. Começar aqui dos mais básicos que tem. A mineradora. Ó, pra fazer a mineradora, vai ferro, né? Tem ferro aqui. Inclusive, deixa eu fazer já um splitter na mão aqui. Não tenho placa de circuito. Mentira, tenho sim, ó. Aqui e aqui. Pronto, agora eu tenho. Deixa eu fazer aqui uns splitters. Isso. Vou pegar mais um pouco de material aqui. Mais um pouco de ferro. Mais um pouco. E mais um pouco. Que tá sobrando ali toda hora, né? Cobre, acho que eu tenho bastante. Tem 100. Tá. Ok. Então, parando pra pensar dessa forma. Então, por exemplo, aqui. São quatro itens que usa pra fazer... A maioria. Alguns equipamentos usam cinco itens. Alguns. Né? É bem pouco, inclusive, que usa cinco itens. Então, se eu for pegar aqui pela mineradora. Começando pela mineradora. Pra fazer ela, é... Ferro. Né? Placa de circuito. Estator. E o... E a engrenagem. A engrenagem é feita com o ferro. Então, aqui a gente poderia já usar uma... Uma auxiliar. Né? Pra suprir só a demanda dela. Né? Então, deixa eu fazer aqui umas fábricas. Deixa eu já meter logo dez fábricas. Toma. Dez fábrica e dez smelter. Beleza. Que aí é o suficiente pra gente... Iniciar esse processo. Tá? Então, os estatores começam a sair a partir daqui. Então, a partir daqui eu começaria... As minhas fábricas. Deixa eu só... Ih! Coloquei dez de uma vez. Eu falo isso e toda vez coloco o máximo, né? Isso é só produzir a primeira fábrica. Terminou a pesquisa do... Plasma Refined. Agora eu já posso processar petróleo. Pronto. Começou a produzir minhas fábricas. Então, vamos lá. Primeira fábrica. Já vem aqui, ó. Aqui tem espaço? Acho que tem, né? Então, o que eu preciso pra produzir as mineradoras? Aqui, ó. Mineradora. Certo? Eu preciso pra produzir... Estatores, placa de circuito, ferro, né? E... Engrenagens. O ideal mesmo era que eu fizesse essa fábrica um pra trás. Porque aí eu usaria as três de um lado. É, vou colocar ela um pra trás. Pera aí. Já, já vocês vão entender por quê. Ela viria aqui, um pra trás. Certo? Por quê? Porque eu vou puxar aqui mais uma pra ferro. Deixa eu pôr um splitter aqui, que agora eu já tenho, né? Perfeito. Tá? Isso aqui é o mod, tá? Não dá no Vanilla, você não consegue construir splitter em cima de esteira. Puxa daqui pra cá. E agora eu tenho três linhas já aqui garantidas, ó. Eu tenho a linha de placa de circuito, eu tenho a linha de... É... Estatores. E agora eu tenho a linha de placas de ferro. Ou chapas de ferro. Pronto. Beleza. Aí, pra fazer esse cara aqui... Vamos lá. Olha lá. Eu preciso de chapas de ferro. Então eu posso puxar diretamente daqui, ó. Chapas de ferro. Certo? Eu preciso de placas de circuito. Posso puxar diretamente daqui. Não se importem com a velocidade, tá? O importante é manter produzindo. Vai ser lento mesmo no começo. Não adianta. E aqui eu coloco os estatores. Certo? Tá faltando um produto ainda. Qual que é o produto que tá faltando? As engrenagens. Só que eu posso utilizar aqui, em vez de fazer uma linha só pra engrenagem, eu posso usar aqui uma fábrica auxiliar. Inclusive, eu acho que eu posso botar até ela por lá de cá, porque aí eu uso ela pra fazer alguma coisa de uma outra fábrica. Eu coloco ela aqui. Certo? Puxo pra cá ferro. Coloco a receita aqui de engrenagens. Assim. Certo? E já entrego o material daqui pra cá. Beleza? Já estou produzindo automaticamente mineradoras. Eu preciso estipular um baú pra colocar isso? Então, tecnicamente não. Porque você não vai precisar de tantas mineradoras assim. Até mesmo que, se eu não me engano, a mineradora depois usa ela pra fazer... Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu consigo ver todos os itens utilizando o filtro aqui. Ah, não. Só quando libera mesmo. Mas eu acho que usa pra fazer a mineradora grande. Mas, a princípio, ela só aqui trabalhando desse jeito aqui é mais que o suficiente. Tá? Já puxa essas seis pra mim. E aí nós vamos pro próximo agora. Qual que é o próximo? Vamos lá. Próximo é o smelter. O smelter vai em engrenagem? Não. Mas a fábrica vai em engrenagem. Então, vou fazer aqui uma fábrica de fábricas agora. Então, aproveitando o mesmo conceito, né? Eu coloco essa outra fábrica aqui. Certo? Entrego pra ela engrenagens também. Puxo o ferro. Pra cá, pra ela. E falta um item ainda. Pera aí que é fábrica, né? Aqui, ó. Fábrica de fábrica. E aí falta ainda a placa de circuito. Que eu venho aqui e puxo daqui. Certo? Falta eletricidade. Põe aqui. E aí, pronto. Comecei também agora a produzir automaticamente minhas fábricas de fábrica. A produção é lenta no início. Mas o importante é que caso você precisar, você vai lá e busca. Só que aqui, essa daqui em específico, essa aqui eu vou precisar de muitas. Então, o ideal é que eu coloque pelo menos um baúzinho aqui e já comece a armazenar. Tá? Por que que eu coloquei o baú aqui e não coloquei aqui atrás? Inclusive, essa antena aqui tem que sair daqui. Porque ela vai me atrapalhar depois. Por quê? Porque nessa parte de trás aqui, eu posso passar mais duas fiadas de material para poder utilizar em outras fabricações. Eu preciso puxar uma para aço? Eu posso puxar, mas não tem necessidade porque o aço é produzido com placas de ferro. Então, se você manter as placas de ferro circulando, você puxa e faz uma esmelter auxiliar só para fabricar o aço para a fabricação que você precisa. Ó, tá vendo? Já tem 10 aqui, ó. Já encheu. Já tá cheio aqui. E agora, todas as engrenagens vão para a fábrica de fábricas. E aí, eu puxo para cá para começar a armazenar fábricas aqui, ó. E aí, eu vou limitar aqui, por enquanto, a quantidade para dois slots. Né? Para não ficar produzindo muito à toa aí. Porque, por enquanto, isso é mais que o suficiente. E aí, esse é o conceito. Tá? Então, a gente continua utilizando as linhas. Utiliza fábricas auxiliares se for necessário. E vamos lá. Vamos de novo. Então, para fazer o esmelter, eu preciso de quatro itens. Olha lá. Um deles é o bloco de concreto. Eu não tenho o bloco de concreto aqui. Mas eu posso puxar uma linha de pedra. Porque, nesse caso, eu precisar de vidro, eu também transformo a pedra com uma fábrica auxiliar. Então, vamos puxar uma linha de pedra. Deixa eu ver. Tem pedra mais para lá? Deixa eu ver. Tem pedra aqui, ó. Mas, já limpar logo essa outra aqui, que está aqui perto. Agora eu posso voar. Tinha esquecido. Deixa eu pegar o grafite energético. Porque melhora a queima. E aí, aumenta mais rápido, né? Descer aqui. Quantos já tem? Ah, já tem bastante. Um, dois, três, quatro. Joga o excedente para cá de volta. Abastece o bicho. Aí, ó. Ele tem uma queima de 50% a mais. Né? Dentro do meca ali, do ícaro. Pronto. E o carvão volta para cá. Então, isso aqui é o seguinte, ó. O carvão não está conseguindo chegar até os últimos três aqui. Por quê? Porque a extração do carvão está muito lenta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a extração do carvão. Então, eu copio esse cabra aqui. Vou colocar ele, tipo, aqui assim. Aqui. E outro aqui, ó. Dessa forma. Eu acho que dá para entrar com a esteira por aqui. E aí, eu espeto esse cara daqui para cá. Dá para pôr linha reta. Dá. Daqui para cá. E esse aqui. Daqui para cá. Outra antena. Parou aqui, ó. Mas era para ter vindo para... Ah, eu fui trollado. Espera aí. Quebra aqui. Dá para ir na diagonal. Dá. Aí, ó. Beleza. E agora já tem um... Uma esteira cheia de carvão. Aí, agora o carvão está chegando lá nos últimos três. Eu tinha voltado para puxar a pedra, né? Vamos lá. Agora eu já tenho... Solo, né? Então, eu posso dar uma levantadinha no solo aqui, ó. Tá? Não precisa ocupar o planeta inteiro com o solo no início. Também porque vai gastar muito recurso, tá? Só dar uma levantadinha na área que você precisa. Tá vendo? Você consegue levantar, ó. Tá vendo? Tudo isso de terreno você consegue levantar em volta com um. Então, isso quer dizer que dois espaços de distância... Ó. Tá vendo? Você consegue... Na verdade são três, né? Três espaços... É, três espaços. Quatro já não dá. Tá vendo? Três espaços de distância entre um e outro. Você consegue levantar o terreno o suficiente. Né? Eu acho que dá para fazer uma blueprint disso, se eu não me engano. Porque dá certinho um quadrado desse aqui, ó. Se você colocar um quadrado aqui. Aí você pula três. Aí um quadrado aqui. Aí pula três. Um quadrado aqui. E outro aqui. É... Na verdade não é assim não. Porque senão vai colocar um na ponta do outro. É no meio. Acho que é assim, ó. É aqui, ó. Aí fiz dois sem querer. Aqui, ó. É um no meio. É, na verdade é um a cada três de distância. Terminei a pesquisa do plástico. É isso mesmo, ó. Tô viajando. É um a cada três de distância. Assim, ó. Mas eu tô sem blueprint agora. Mas depois eu mostro. Eu só não lembro se é só com o mod que copia a fundação. Não sei se agora no update tá copiando também no Vanillon. Mas aqui eu já consigo levantar essa área. É importante levantar essa área pra eu começar a extrair a pedra aqui por trás também, ó. Aqui e aqui, ó. Assim. E aí eu já coloco pedra já no... No balaio. Puxa pra cá. Aqui dá pra ilhinha reta, que é a menor distância, né? Até lá. Já estica esse aqui daqui pra cá. Deixa eu construir tudo aqui primeiro, né? Porque senão os drones depois não voltam aqui pra construir. Aí, beleza. Na verdade, era um pouquinho mais pra frente, né? É aqui, ó. É aqui. E aí eu puxo... Em linha reta, a rota da pedra. Pra nossa... Pro nosso mercadinho. Né? Porque a pedra usa tanto pra fazer blocos de concreto, quanto pra fazer... Na verdade não é bloco de concreto o nome, né? É tijolo, né? É o nome. É, de pedra. Blocos de pedra. Tijolos de pedra, né? É o nome. Pronto. Tijolos de pedra. Agora tá certo. Já tá quase indo pro nível 3, ó. 1.518 de XP. Certo. Agora nós temos pedra aqui na nossa linha. Tá? Então o que eu faço agora? Qual que é a receita ali? Ó. Eu preciso de... Quantas fábricas eu já tenho aqui, ó. Já tá vendo? Já tem 34 fábricas aqui, ó. Nesse tempinho fez 34 fábricas. E aqui eu posso puxar mais essas 10 aqui. Ele volta a fabricar. Esse é o conceito do mercado. E aí eu puxo aqui mais uma fabriqueta. Na verdade, eu vou colocar ela... Primeiro eu vou começar fabricando o bloco. Tijolo, né? Tijolo de pedra. E aí eu engato aqui. Pronto. Aí agora sim eu faço a minha fabriqueta aqui. Muito perto. Não vai dar. Aí agora sim. E aí eu espeto daqui pra cá. E aí quais itens mais que precisa pra fazer os meus smelters automaticamente? Falta só os outros 3 itens que já estão aqui, ó. Certo? Ferro. Estatores. E placas de circuito. E aqui falta energia agora. Energia. E pra finalizar, é claro, né? Um baúzinho que eu não tenho. Tenho que fazer também. Tenho que botar no mercado. Fiz 10 baúzinhos aqui. Mesmo esquema. Põe aqui. E põe aqui. Certo? Aí... O que que faltou aqui? Faltou nada. Faltou limitar aqui a quantidade, né? Dois slots aqui também, ó. Beleza? E agora, vamos dar continuidade na construção do nosso mercado. Bora! E agora, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Já está... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... E... Que doideira... É... E aí eu já tiro... Não tenho nenhum... E... Conforme vai liberando... E aí... 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 E aí...